Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que não assistiu a novela Elas por Elas. Temos que ser sinceros com o nosso público, né? Não podemos mentir, né? Eu assisti bem pouco. Eu acho que eu assisti mais que você ainda, porque eu ainda peguei essa novela um pouco umas vezes. Mas eu só tô vendo agora a reta final. A reta final eu tenho assistido com um pouco mais de afinco, assim. Mas não vi, não. Não vi muito, não. Então nós vamos fazer o balanço final sobre a novela Elas por Elas. Porém, como vamos fazer se nós não assistimos essa novela? Por isso, nós trouxemos um convidado aqui que não só assistiu a novela atual, como viu a versão anterior. Então pode entrar aqui no palco. Guilherme Machado. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Coisas de TV. O Guilherme trabalha lá no Band Entreter. Ele escreve sobre cultura pop, cinema, essas coisas. Ele já foi lá do UOL, escreveu sobre novelas. E ele é uma pessoa muito gabaritada pra falar sobre essa novela que ele acompanhou, não é? Pois é, gente. Em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acompanho vocês dois há muito, muito tempo. Assim, fico muito feliz de ver o sucesso do canal de vocês. Então, assim, pra mim é uma honra de verdade, assim, estar aqui. E pra falar de uma das minhas grandes paixões, que é novela. Eu tenho duas paixões na vida, gente. Novela e Mariah Carey. Então me chamam pra falar de qualquer uma dessas coisas que eu vou falar com alegria. A Mariah, inclusive, vem pro Brasil, né? Pois é, né? É isso aí, gente. Tá vendo só? O cosmos tá todo muito alinhado. Elas por elas eu acho que não tá muito alinhada, não. Mas a gente fala sobre isso. A primeira pergunta que eu já quero trazer aqui é... Eu, como uma pessoa que não assisti essa novela, valeu a pena ter assistido Elas por Elas, num geral? Ah, ok. Pergunta difícil, hein, Fábio? É, eu acho que assim, gente, a reta final de Elas por Elas tá muito legal mesmo, assim. Essas últimas semanas teve muitas reviravoltas, foi muito bacana. E o começo de Elas por Elas foi muito legal, assim. Tipo, teve uma dinâmica legal. Mas o problema é que eu acho que o caminho que ela tomou foi um pouco complicado. Eu diria assim, gente, porque Elas por Elas é uma novela que tem um fanbase bem cativo, assim. Que é um fenômeno até de novelas das seis recentes, né? É, amor perfeito, tinha um fã-clube, assim, muito cativo. Então, tipo, o Mário do Sertão também. E que falam, né? Nossa, que a novela é icônica, que a novela é um novelão. Eu não acho que seja um novelão. E eu também não acho que é uma novela terrível. Eu acho que foi uma novela que sofreu com uma série de erros, que podiam ter sido evitados e que tornaram ela meio desinteressante. Que vão aí desde o problema do horário, que se falou muito, o problema do elenco, direção do elenco. Então, acho que, assim, é uma novela que, se eu tivesse que dizer, assim, de zero a dez amigas que se reencontram depois de 25 anos, são cinco amigas que se reencontram, sabe? É uma novela mediana. Mediana pra baixo, sabe? Eu acho que teve muitos problemas. Eu acho que, assim, chegou num lugar legal. Mas demorou pra chegar nesse lugar legal. E aí foi enchendo a paciência depois de um tempo. Ela parece uma novela da sete que enfiaram a seis. O que pode ter confundido uma parte do público. Você sentiu que teve alguma mudança depois que perceberam isso? Ou você acha que apenas tocaram o negócio? Eu acho que teve mudança. Mas eu não sei se foi uma mudança boa, assim. Eu acho que ela não foi tranquila. Porque o problema é, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Eles viram, hum, novela da sete, estilo da sete. Vamos deixar a coisa mais densa. Porque o público da seis gosta de novelas mais densas e tal. E eu acho que a novela ficou densa demais. Eu acho que eles deram uma exagerada. Porque aí o Matheus Solano levou tiro e ficou paraplégico. E aí ele foi sequestrado pela igreja da Teixeira. Ficou meio soturna, né? Teve uma vibe ali, teve uma parte que ficou meio soturnona, assim. Sim, a personagem da Natália, que já era um pouco, né? Uma pessoa que sofria, assim, de uma espécie de... Ela era um pouco desequilibrada. Só um pouco, só um pouco, né? É, só um pouquinho, um pouquinho de nada. Mas é que, assim... Então a novela foi ficando pesada. A trama toda da Isabel Teixeira, que está bem na novela. Eu quero dizer isso. A Isabel Teixeira, como o Helena, foi muito bem. Mas ficou pesado. Os crimes pesadíssimos. Ela saiu de um ritmo muito... Ei, Mário Fofoca, que alegria. E ficou uma coisa... Entendeu? Tipo, sabe? Mortes, crimes pesadíssimos. A morte da Paula Cohen. Foi uma coisa macabra. Falei, cara, assim, eu acho que esse foi o problema. Para corrigir esse problema, eles bagunçaram um pouco demais. E aí eu acho que ficou uma coisa meio... Entendeu? Sim, teve uma época... Porque, assim... Elas, por elas, é uma novela que, tipo... Se eu estou... Geralmente, nesse horário, eu estou terminando de editar meu resumo do BBB. E aí, às vezes, eu ligo enquanto eu estou editando, assim. E sim, e aí eu me assustei. Porque fazia um tempinho que eu não ligava. E eu fiquei... Gente, mas o que está acontecendo? O Matheus Solano estava sequestrado. Teve um dia que eu liguei e ele estava sequestrado. Aí eu falei... Tá, mas por que estão prendendo esse homem? O que está acontecendo? Por que ela está maluca nesse jeito? E aí, assim... Eu acho que, tipo... É uma novela que me parece um pouco inconstante. Isso que era... Que me incomodou durante o pouco que eu vi, assim. Porque ela começou com uma coisa meio humor mais uma galhofinha. Uma coisa ali mais parecida com o que seria o horário das sete, né? Até com o Mário Fofoca, com bastante destaque e tudo mais. E essa coisa até meio um põezinho ali. Uma coisa meio com sonoplastias e tudo mais. E aí, de repente, ela vai para uma parte mais séria. E vai muito séria, né? Realmente muito séria. E agora que parece que eu acho que ela tem um... Um tom mais interessante. Ela está acabando. Porque eu acho que agora ela está meio que nesse... Ali no meio terminho, né? Eu vendo de fora, acompanhando pelas redes sociais. Vi alguns trechos que compartilharam. Como o Leleco revelando que ele era o grande culpado de todos os crimes. Eu achei a cena um barato. Achei que o Leleco está muito bem no papel de Leleco muito cruel. Falando... Ah, alguém mais tem alguma coisa para falar para mim? Por favor, abre aí. Fala aí, gente. Eu achei que ele estava muito bom. Eu amo quando ele fala... Este crime prescreveu. O que vocês estão resolvendo aqui? A sensação que me bateu vendo a cena é... Puta, eu acho que eu posso ter perdido uma novela legal de assistir. Falaram que, a partir de um certo ponto, a novela saiu completamente da história da original. Que também não tinha tanta história assim, né? Teve tanta mudança assim, comparando com a antiga? A principal mudança que teve é, sobretudo no tom. Porque a original é mais leve, é mais... O Becker também é uma novela bem antiga, né, gente? Então ela tem vários, né? É uma novela de 70 e pouco. Então tem uns vícios de novelas mais antigas assim. Mas, sobretudo, eu acho que a principal mudança em termos de trama é o negócio da Patinha. Que era a amante secreta do marido da Débora Seco, que era o Sérgio Gizé. Que na versão original era a Eva Vilma. Porque a Eva Vilma só descobria no último capítulo que a Patinha era a... Ai, esqueci o nome da personagem da Sandra Breia. Acho que é Vanda. Porque nessa versão é a Thaís, né? Que é a personagem da Cass. Acho que é Vanda. Eu lembrei o nome nessa pegada. Mas... Que é maravilhoso. Porque é uma cena do último capítulo que parece uma novela da Alissa Manso e o Manuel Carlos. Assim, que ela confessa que ela é a Patinha. E as duas têm uma grande conversa e se perdoam. Porque chegou à conclusão de que a amizade delas vale mais. Tem a mudança também dos casais que não ficaram juntos. A Eva Vilma não terminou com o Luiz Gustavo. Ela terminou sozinha. Diferente da Débora Seco, que tudo indica que vai terminar com o Lázaro Ramos. Então é isso. Eles foram... Chegou num momento... Assim, no começo ela tava bem fiel. Chegou num momento que ela desviou completamente. O que eu acho saudável. Eu não acho legal quando o remake é copia e cola. Alô, Bruno Lupere! É! O Bruno Lupere, Silvio de Abreu, que quis fazer Guerra dos Sexos de novo. E fez Ctrl-C, Ctrl-V. Achando que ninguém ia receber. Eu achei bom os autores terem essa sagacidade de mudar. De fazer mudanças. Ah, outra coisa que, obviamente, até pelo conta da época que ela era exibida. Não aconteceu na versão original. É que não teve essa coisa da Carol e da Natália se revelarem um casal. Elas terminaram com os respectivos pares ali, entendeu? Tipo, isso foi uma mudança que eu achei interessante. Achei meio repentina. Você achou? Porque a sensação que eu tinha é que a amizade delas era um negócio muito conflituoso. Porque a Natália, ela exigia muito da personagem da Karine Telles. E ela não conseguia oferecer isso. E ela ficava com um ódio como se fosse um desprezo amoroso. Eu não sabia explicar, mas eu sentia alguma coisa ali. Aí depois, quando saiu o spoiler no site, falando, ah, elas vão terminar juntas. Eu falei, nossa, faz todo sentido isso. Eu consegui enxergar isso acontecendo. Talvez faltou um desenvolvimento melhor. É, sim. É que na hora da revelação, eu achei que ela foi... Mas eu tava conversando com uma amiga minha outro dia, que também acompanha um pouco a novela. E ela falou a mesma coisa. Ela falou, nossa, eu senti muito bem os sinais que estavam vindo. Então, acho que teve, assim, um pouco. É que, sei lá, pra mim, na hora que veio, eu falei, nossa, não sei se eu tava esperando que fosse acontecer isso mesmo. Mas achei bacana também, sabe? É isso. Eu acho que essa reta final foi bacana. Está sendo bacana, entendeu? É que demorou pra chegar aí. A gente passou por algumas coisas que eu achei questionáveis no meio do caminho, sabe? Mas... Pra você, qual foi o maior problema da novela? Ai, pra mim, o maior problema da novela, gente, foi o elenco paralelo. Pra mim, esse é o grande problema. É, porque, assim, eu acho, do fundo do coração, que as sete protagonistas e o Mário Fofoca estão bem escalados. Com, talvez, a exceção da Mariana Santos, eu acho que ela demorou um pouco pra encontrar o tom. Mas é porque essa personagem é chata, assim, é uma personagem difícil mesmo. Porque ela ficava muito naquela obsessão, ai, quem matou meu irmão e tudo mais. Mas eu acho que as sete protagonistas e o Lázaro Ramos estavam bem. E eu acho que o Marcos Caruso estava muito bem. Dito isso, todo o resto da novela, na minha humilde opinião, não está bem. Assim, é muito difícil você encontrar e as tramas estavam ruins. Ai, pobre do Matheus Solano, você falando mal. Não, é muito. Mas então, mas esse é o problema, cara. É muito triste você ver. Porque tem dois atores que são muito bons que estão nessa novela e que estão péssimos. Que é o Matheus Solano e o Alexandre Borges. O Alexandre Borges, gente, é vergonhoso esse personagem dele. Esse personagem que fizeram na reta final da novela dele ter crise de ciúmes. Que foi claramente uma coisa que eles forçaram a barra pra continuar a história. Que não tinha mais história daquele casal, entendeu? A gravidez da Thaís, que dura dez anos. Que essa mulher não vai parir nunca, entendeu? Na novela, entendeu? As cenas cantantes do Matheus Solano, sabe? Tipo, a trama dos filhos da Renê, que é a Maria Cláudia Spinelli. Foi uma chatice interminável, entendeu? Eu acho que esse paralelo da novela foi ruim. E teve um outro ponto que, assim, gente, já que a gente tá falando do elenco, eu queria comentar, e assim, de novo, com todo respeito. Mas eu acho que tem certas coisas que a gente precisa dizer. Eu acho que o elenco jovem dessa novela... Porque, assim, o elenco jovem da primeira versão de Elas por Elas deu muito certo. Já casais ali funcionaram. E eu acho que eles decidiram investir no dessa novela. E com todo respeito, eu acho que não deu certo. Eu acho que essa parte dessas tramas do elenco jovem... Eu acho que a Castorini, que faz a Ieda, a filha da Lara, foi a que mais se deu bem. Eu acho que ela teve momentos legais ali, apesar de estar apagada. Mas teve muita coisa nesse elenco que, pra mim, não clicou em grandes momentos, assim, que eles não mostraram expressificidade. E aí, vem a parte que é mais complicada, que é... Eu acho que a grande figura que representa isso é o Lunar Golo. Que é o cara que faz o Marcos e fez o Bruno. Que, na minha opinião, está muito... Nossa, pelo amor de Deus, sim. Muito, é. Com todo respeito, é esse querido, mas... Nossa, meu querido. Tá começando agora, mas, assim, dá pra dar um troféu Rafa Kalimann pra ele? Ele distoava muito, tinha umas cenas que ele distoava muito. Super, né? Essa cena dessa semana da revelação de... Cara, ele virou, ele teve uma única fala. Ele virou e falou, você matou meu pai, assassino, foi péssimo. Foi horrível. Então, assim, o problema é que ele era muito importante pra novela. Então, todas as cenas dele, em cenas, assim, cara... Porque ele também foi foco da trama Por Amor Wannabe, da novela, né? Que é a do Troca de Bebês. Sim, sim, sim. Que eu também... Do Troca de Bebês, aham. Eu achei meio mal construída. Eu achei meio mal construída toda aquela história. Então, esse foi o problema. Pra mim, o grande problema foi... Eu acho que a novela teve o... Pra ir chegando na situação que ela queria, pra revelar os segredos, ela enrolou muita linguiça. Tipo, cara, a reta final de Elas por Elas tá legal? Porque os segredos estão todos sendo revelados. Porque os babados estão vindo à tona. Só que até os babados virem à tona, o que aconteceu? Aconteceram situações como Matheus Solano, achando que era um grande cantor e fazendo grandes performances. Aconteceu as cenas da Monique Alfradique. Aconteceram cenas, gente. Porque eu brinco. O grande mistério de Elas por Elas não é quem matou Bruno. É o que aconteceu com a Paula Bula Marque. Que desapareceu da novela. Fora que, assim, os personagens foram mal construídos muito. O personagem do Matheus Solano... Eu culpo muito mais o personagem do que o Matheus. Teve um momento que a novela foi mobilizada por esse triângulo Helena, Adriana e Jonas, né? O Helena, a Thalita Cará e tudo mais. Só que assim, gente... O personagem é um bocó. E eu falo, cara, não dá pra acreditar que as duas estão se estapeando por um cara que... Sei lá, qualquer chiclete que você pisa na rua tem um atuarismo que ele, sabe? Não faz sentido nenhum, sabe? E uma briga que carrega de décadas, né? Vem de muito tempo atrás e elas fissuradas por esse homem. É, então, eu também acho que isso é um problema, assim. Tipo, que isso é um problema que a original já tinha. E essa tem também. Eu acho que tempo demais se passou pra elas terem esse tipo de mágoa. Porque 25 freaking anos é muito tempo. Se fosse 15, 10, sei lá, assim... Faria sentido as filhas estarem mexidas. Mas 25 é uma vida, literalmente, sabe? Não sei se dá... Mas isso também é uma nova original, tinha. É só um pitaquinho, assim. Mas é isso, sabe? E é frustrante, porque a novela tinha potencial. Tinha grandes viradas. Tinha grandes momentos. Só que ela se perdeu nesse looping de... Ai, queremos mudar o que não deu certo. O público levou um susto. Vamos investir nessas tremas paralelas. Vamos criar coisas pesadas. Vamos colocar a Paula Cohn de uma vila zona bandidona. Vamos colocar o Heron Cordeiro, que não fez nada na novela que não seja dar um tiro no Mata Solano, pro Mata Solano ficar paraplégico. E é isso, entendeu? Eu vi, no decorrer desses meses, muitas pessoas criticando, por exemplo, a Maria Clara Spinelli, falando que ela estava ruim, só que eu não achava ela ruim. Nas cenas que eu via, eu achava que, sei lá, o elenco jovem estava muito pior, né? A sensação que eu tive é que todas as atrizes das amigas estavam muito bem. Elas se encontraram, se não no começo, mais pra frente, né? Tem algum outro destaque positivo que eu queria trazer das atrizes? É, eu acho que o grande destaque positivo foi a Isabel Teixeira. Sem sombra de dúvidas, assim, porque é uma personagem... Assim, em primeiro lugar, eu achei maravilhoso que ela fez essa novela e que ela não fez O Outro Lado do Paraíso. É O Outro Lado do Paraíso, que é maluco. Estou confundindo os vals e carrasco. Terra e Paixão, desculpa. É quase igual, quase igual. É, então. Porque ela ia fazer Terra e Paixão, ela ia fazer a personagem que foi da Débora Falabella, que era a mesma personagem que ela tinha feito em Pantanal, só que pior, só que ruim. Tudo que ela fez na TV até agora, assim, de destaque, desde o amor de mãe, passando por Pantanal até aqui, ela mostrou que ela tem um range, que se fala da atuação, muito grande. Ela transita por tipos diferentes. E essa personagem é um pouco ingrata. Porque é uma vila completamente deslocada, desequilibrada. E ela conseguiu fazer uma personagem muito interessante, sabe? Tipo, com nuances. Eu acho que ela foi o grande destaque. Mas eu acho que as outras meninas também estavam bem. Eu gostei da Thalita Caralta, que é outra atriz que eu gosto muito. E que vem mostrando habilidade artística, né? Porque ela... Sabe, gente, eu acho incrível que uma atriz que saiu do Zorra fazendo o humor mais estereotipado e caricato do mundo. Sim, sim. Ela fez segunda chamada, todas as flores. E agora fez uma protagonista, sabe? Cheia de drama, é muito bacana. Eu acho que ela estava bem. As protagonistas acabaram sendo eu acho que das protagonistas a que estava mais fraca e que achou o rumo foi a Mariana Santos. E, assim, quando você lembra que esse personagem nem era da Mariana Santos, era da Monique Ose, que desistiu da novela, poxa, ela fez muito bem, sabe? Ela segurou ali a bronca bem, sabe? Então, sei lá, eu achei que as protagonistas estavam bem, mas pra mim os três grandes destaques do elenco foram a Isabel, o Lázaro Ramos, que eu acho que fez muito legal o Mário Fofoca dele. Achei bom ele ter feito esse papel. Achei que ele fez de uma forma engraçada, achei que ele fez de uma forma descontraída. Gostei do casal que ele fez com a Débora Seco. Aliás, gente, tudo bem. Muita gente fala que a Débora Seco está fazendo a mesma personagem há muito tempo, mas eu gosto dela fazendo essa personagem. Ela faz muito bem uma Débora Seco, gente. Ela faz muito bem uma Débora Seco em momento cômico, sabe? Ele, a Isabel Teixeira e o Marcos Caruso. Porque o Caruso também é um ator, sabe, tipo, por mais que a gente brinque o Leleco, cara, ele está numa outra vibe completamente diferente. Quando você vê, sei lá, eu que sou doido em Manuel Carlos, quando você vê o Marcos Caruso em Mulheres Apaixonadas, quando você vê ele em Páginas da Vida, depois você vê ele em Avenida Brasil e numa Elas por Elas, você fala, cara, que baita ator que é o Marcos Caruso, né? Então, pra mim, esses foram os três grandes destaques, esses três na novela. A Isabel Teixeira, com certeza, eu fiquei bem chocada. Chocada não, né? Porque eu já sabia que ela é muito talentosa. Mas, assim, eu achei muito interessante. Ela saiu de uma Maria Bruaca, que era um papel que marcou, assim, né? E ir direto pra essa vilã. E, assim, eu esquecia frequentemente que ela era a Maria Bruaca. Tipo, já tinha... Acabou. Pra mim, era outra pessoa. E eu acho isso... É isso que o artista tem que conseguir fazer enquanto ator, assim. Óbvio, né? Tudo bem. Tem ator que faz papéis muito parecidos e tudo bem, faz muito bem também. Mas a versatilidade dela é uma coisa impressionante. A Tanita Kayauta também. Eu acho que, assim, às vezes o núcleo dela era um pouco chato porque ela tinha que correr atrás do Matheus Solano que era um idiota. E também porque a filha dela, puta merda, aquela história com aquela filha, aquele pet shop, não sei o quê. Aí você falava, ai, meu, pobrezinha. Era muito o núcleo defensores da natureza do amor de mãe, né? Tipo, era chato. Era, era. Era muito... Era muito ONG, né? Às vezes você falava, ai, deu, né? Acho que já está... Isso é o suficiente. Ela já está... Ela já está trabalhando como ONG de homem. Ela ainda tem que trabalhar como ONG de animais. É muito trabalho aqui para essa mulher. E eu achei... Eu achei ela muito bem, assim. Também porque vinha de uma mauritânia que era uma coisa muito mais humor. Ele também estava muito fresca ali e resolveu. E eu acho que o meu terceiro também seria o Marcos Caruso. Eu acho que... Ele estava num núcleo também um pouco ingrato que era ficar ali, às vezes, naquela casa em que aconteceu uma coisa que você falava... E, olha aqui, podia descambar para um horror, para uma caricatice terrível, assim. Até a cena ali dele em que ele vai falar que ele é o assassino podia descambar para um negócio muito caricato se fosse um outro ator no papel dele. Porque era um texto meio forçadão, assim, né? Tipo, ele é malvadão e tal, né? Tipo, ele fala... Olha, não. Olha o que eu fiz. E ele faz de um jeito que você fala... Não, eu acredito piamente nessa pessoa. Ele está ótimo. Tudo bem. Ele era assim mesmo e tal. E, enfim, eu acho que faz com muita mais... E você pensa no Marcos Caruso de mil outros... Como você falou, de mil outros personagens, eu achei esses três. Para mim, seriam esses três destaques também. Pessoas criticaram muito o Mário Fofoca com ouvir críticas a Mário Fofoca na internet, assim, que ele estava fora de tom e não sei o quê, não sei o quê. Você desquestrou ele muito bem. Qual que é o critério para achar o Mário Fofoca muito bom? Ah, porque eu acho que ele, sabe... Eu acho que ele tentou fazer o espírito da coisa do... De fazer uma coisa engraçada, assim, tipo, divertida. Que entrasse naquele estilo descontraído. E eu achei que ele fez bem, sabe? Porque eu achei... Eu acho que foi bom também, porque é um papel que a gente não está tão acostumado a ver o Lázaro fazer. E é um papel que, cara, o Mário Fofoca, ele poderia ter caído muito tranquilamente no foguinho do Cobras e Lagartos. Porque tem... É verdade. ...uma energia ali. Ele poderia, ele não caiu, entendeu? E foi divertido, foi engraçado. Eu acho também, gente, que existe uma memória afetiva, eu não sei se isso é o caso do Twitter, mas tem uma memória afetiva com o Luiz Gustavo. E não tem como não ter, entendeu? Porque ele era o Mário Fofoca, sabe? Então é complicado. Mas eu sei lá, eu gosto do Lázaro Ramos e eu gosto de ver ele fazendo papéis assim, sabe? Diferentes. Fazia muito tempo que o Lázaro não fazia a novela, achei legal ele aceitar, sabe? Tipo, não sei, eu não achei que distoou, não. Eu achei que ele estava dentro da proposta do personagem. É porque aí que está. Talvez esse personagem tenha ficado muito parecido com o que era o Mário Fofoca original, aquela coisa atrapalhada e tudo mais. Sim, sim. E aí distoou do resto dessa versão que ficou uma versão mais soturna e deprê, sabe? Então ele talvez distoie disso. Mas sei lá, eu gosto muito do Lázaro, eu gostei dele como Mário Fofoca, não me incomodou não, assim. Você acha que o Alessandro Marçon e a Tereza Falcão, eles mereciam uma outra chance depois dessa novela? Porque eles também já vieram de nos tempos do Imperador, né? Que o pessoal criticam poucos. Você tem uma coisa boa que a gente tira dessa novela entre altos e baixos é o seguinte, originalmente, o Alessandro Marçon e a Tereza Falcão queriam, né, fazer uma trilogia. Eles queriam fazer Novo Mundo, uma novela com a Princesa Isabel. Eu acho que depois pelas telas, essa ideia foi com Deus. Acho que acabou, né? Os dois são bons autores, a Tereza Falcão trabalhou com o João Manoel Carneiro, sabe? Não acho texto ruim nem nada. E eu acho que, assim, pelo menos eles tiveram coragem de mexer na novela, sabe? Eles não meteram o Bruno no pé e não meteram o argumento de ah, não quero desrespeitar, sabe? Cara, o legal de um remake é você mexer no remake, cara. Tipo, e eles foram lá e tiveram coragem, sabe? Eu falo isso, gente, a Maria Delage Amaral quando fez o remake de Titi, ela pra mim deu uma aula de como você faz um remake, porque ela pegou aquela trama lá de Plumas e Paitês, que era a trama da Isis Valverde, que na original era a história de uma menina que sofreu um acidente com o cara. Esse cara, todo mundo da família achava que ela era uma moça rica, que ela era a mulher desse, a namorada desse cara e levavam ela pra família rica e aí ela usava isso pra crescer na vida. Então ela era uma protagonista vilã. E aí na versão da Maria Delage Amaral, ela colocou ela como amiga do cara mesmo e o cara era gay e ele escondia isso da mãe. E aí, pra não revelar a sexualidade dele, ela fingiu ser mulher. Cara, isso é um exemplo genial de como você atualiza um remake e eles tentaram fazer isso. É muito melhor do que o Renascer, que parece uma novela de 1990, porque não mexeu em nada. então acho que assim, se eles merecem outra chance, cara, assim, que seja uma chance dentro desse universo e não de, ah, vamos falar do Brasil Império? Não, não vamos, pelo amor. Por favor, não. E você acha que seria melhor no horário da sete? Assim, depois de ver tudo, se tivesse ido pro horário da sete teria dado certo ou teria sido a mesma coisa? É, talvez tivesse dado mais certo, é que assim, a novela tava numa vibe muito diferente quando ela começou, ela entrou na outra vibe. Se vocês pegarem o Globoplay e pegarem o primeiro capítulo hoje, o último capítulo, ou o capítulo Você Matou o Bruno, é outra novela. E eu acho que os autores entenderam isso. É difícil dizer se a novela teria dado certo ou não, porque o público é muito esfinge, gente. Mas eu acho que assim, talvez o que tenha acontecido, eu acho que, talvez seja um pouco a minha visão, eu acho que a Tereza Falcão e o Alessandro Marçal não entenderam o coração da história. Eles não entenderam que a mensagem original da Elas por Elas original é que apesar das bobagens, das fofocas, das intrigas, a amizade é o que mais dura na vida. Essa é a mensagem da Elas por Elas. Pra dar um spoiler aqui, se você é daqueles que acreditam em spoiler de novela, então esteja avisado. No final da Elas por Elas original, as amigas fazem as pazes. A Helena pede desculpa pra Adriana. Helena, que era a Nassi Balabanian, que ia pra Adriana, que era a Esther Góes. Ela pede desculpas. É impossível esse final nessa versão, porque a Helena, na versão original, ela era uma intriguenta, ela era uma vilazinha. Ela não era uma criminosa descompensada. Sequestradora. É, sequestradora. Elas por Elas, pelo que eu lembro, do topo da minha cabeça, é o terceiro remake de uma novela do Cassiano Gavos Mendes. Teve o Titi Titi, que aí eu acho que eles ficaram bem naquela coisa pastelão, bem comédia da sete. E teve o Anjo Mal. O Anjo Mal foi uma novela da seis, quando foi de um remake. E a Maria Adelaide Amaral, eu acho que entendeu que ela tava fazendo uma novela da seis. Muito. O Anjo Mal, da Maria Adelaide Amaral, é muito diferente. Eu amo o remake. Do Anjo Mal, do Cassiano Gavos Mendes, e é ótimo isso. Então eu acho que faltou eles entenderem. Ai, não é a novela do Cassiano, a gente tá fazendo uma novela da seis. Vamos pegar numa pegada da seis? E uma coisa que me incomoda com isso agora que eu tava falando é justamente esse lance da rivalidade feminina. Uma novela de 1980 consegue resolver isso de uma maneira muito melhor e agora é uma coisa que fica muito entranhada ali. Me irritava essas duas ali, que eram amigas brigando por causa daquele idiota. Assim como me irritava a história da Débora Seco com a amiga também, porque ela foi amante do marido. Isso não pode ter sido resolvido rapidamente. Entendeu? E não tem problema você fazer esse tipo de atualização e tal. Eu também tinha entendido Elas por Elas como isso. Uma novela que, tipo, é uma amizade feminina ali, uma parceria entre elas e tudo mais. E depois elas vão passar por cima de tudo porque, no fim das contas, é isso que vai sobrar. Esses homens vão embora, esses filhos vão embora, essas pessoas que passaram pelas vidas delas vão embora e vai sobrar elas, né? Que vão se segurar do modo que elas conseguem. E ali eu acho que não, acho que deu uma pesada às vezes nessa rivalidade ali que de um jeito que não precisava, não era necessário. Mas ainda mais, em 2024 você podia atualizar isso tudo. Uma coisa que aconteceu na versão original de Elas por Elas é que o mistério de quem era a Patinha, de quem era amante do marido lá da Eva Vilma, você só descobre, quer dizer, a Eva Vilma só descobriu no último capítulo. E que também mostra a mudança de tom da novela, porque esse era o grande mistério. O grande mistério não era tanto quem matou o Bruno Ereiro, quem é a Patinha, sabe? Quem é amante do marido? E no final, quando ela descobre, como é o último capítulo também, não dá tempo nem de brigar nem nada, elas têm uma conversa super franca e que ela fala, ai, depois de tudo que a gente viveu e depois de descobrir que meu marido era um idiota, porque é basicamente isso que acontece, não faz mais sentido brigar. Então é isso. E essa mensagem se perdeu completamente nesse remake. Eu acho que virou um remake, mas com uma pegada de vamos entregar o quebra-pau, o entretenimento do segredo, do menos sobre a mensagem. Então é isso, eu acho que eles perderam a noção do que a novela falava no final. E isso é meio deprê, sabe? A única coisa que eu acho meio triste é que Elas por Elas vai terminar com aquela pecha de a pior audiência da história. Nós todos já vimos isso. Sim, sim. Com certeza, porque a novela estava dando uma audiência muito baixa, ela só cresceu agora na reta final e duas semanas dando 20 pontos não eliminam as 10 mil semanas que ela deu 13, 14, enfim. Também teve o fator que o SBT mudou o horário das novelas dele, ele tirou as novelas do fim de tarde, as mexicanas e jogou pro começo. Então aí sem a competição, Elas por Elas também deu uma subida com isso, eu acredito. É, total. E também tem a questão de que, assim, uma coisa que eu acho que a gente não comentou que é Elas por Elas teve a infelicidade de pegar um Vale a Pena Ver de Novo muito enfraquecido. Mas o que eu acho triste é que Elas por Elas é uma novela, efetivamente melhor do que Amor Perfeito era, que foi a novela que veio antes. E a audiência dela foi muito menor. Porque o horário das seis vinha de novelas que foram muito bem. Além da Ilusão foi muito bem, Mar do Sertão foi muito bem, foi um fenômeno no Nordeste, vai ganhar sequência agora, inclusive. E Amor Perfeito não era legal, não era uma novela que eu gostava nem nada, mas manteve essa audiência. E Elas por Elas foi e derrubou. Isso é meio triste, porque não é uma novela, é o que eu falei, gente, não era ruim, mas ela podia não ter se perdido da forma como ela se perdeu, sabe? Se eu tivesse que ter duas palavras que definem Elas por Elas é potencial frustrado. Era uma novela que podia ter sido muito maior do que ela foi. Concordo. E é com essas palavras muito fortes, mas que é uma crítica construtiva, a gente encerra aqui esse balanço da novela Elas por Elas, que a gente pode não ter visto, mas pelo menos dá pra ver, o Gui assistiu inteirinho aí, ele tá aí ótimo pra poder opinar sobre esse assunto. Obrigado por você ter participado aqui do vídeo e conta aí onde as pessoas podem te encontrar, as coisas que você faz. É, vocês podem me encontrar no Band Entre T, onde eu escrevo lá sobre cinema, sobre cultura, vocês podem me encontrar nas redes do Band Entre T no canal do YouTube também, onde eu tenho meu programa de resenhas de cinema claquete, todas as sextas-feiras uma resenha de um filme e eu tô nas redes sociais com uma arroba Machado Sincero, é uma arroba que eu fiz quando era jovem, tá, gente? Então, assim, não joguei muito, mas eu tô lá no Instagram, no Twitter, quase no Twitter, eu só vejo as pessoas comentarem as coisas, mas eu tô muito lá no Instagram, então me procurem lá também. E você tem feito também coisas no Muito Mais, né? Ah, sim, é, eu tenho feito também participações no Muito Mais, que é um programa da casa, do Band Entre T, que a gente faz todas as quarta-feiras, todas as quarta-feiras sobre um tema, que esteja bombando na Semana do Entretenimento, eu e Larissa fizemos um juntos sobre o remake de Vale Tudo. Sim, sobre Vale Tudo. Sim. Que está lá, eu também fiz um sobre o Oscar, e estamos lá, gente, estamos lá, todas as quartas, falando de grandes assuntos do Entre T, então nos procurem, que é sucesso. Então, gente, não se esqueçam que nós não vamos ter live após o final de Elas por Elas, porém vai sair um videozinho em que a gente vai comentar o último capítulo. Então, conteúdo vocês vão ter. E não se esqueça que após a estédia no Rancho Fundo, logo quando o jornalista do seu jornal local falar boa noite, nós estaremos aqui ao vivo para comentar o primeiro capítulo da nova novela da Seis. É isso, gente. Muito obrigada, Gui, pela participação, ajudou muito aqui no nosso canal, sempre vão te receber. E é isso, gente, conta aí para a gente se você assistiu, né, Elas por Elas, se você assistiu, o que você gostou, se você não gostou, se você odiou, se você também não gosta do núcleo jovem, cite nomes de atores para a Globo nunca mais chamar, mentira. Conta aí quem você deve... ou para a Globo dar um curso melhor para os atores, né, antes de colocar as pessoas na novela para os atores mais intensos. Colocar no Volfe. Volta uma malhação. É, volta, né, por favor. Até mais, gente, tchau. Tchau. Chora, bonequinha, chora, porque a única que roubou o meu marido. Gente, para com isso, não supera isso.